A Parchá de Tró A Parchá de Tró tem como tema central a grande revelação divina no Monte Sinai que ocorre após sete semanas do êxodo da saída do Egito e o povo de Israel se reúne em torno do Monte Sinai para presenciar uma revelação divina inédita jamais ocorrida na história de toda a humanidade quando milhões de pessoas juntas, todo o povo de Israel homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, todos presenciaram, viram com os próprios olhos testemunharam a revelação de Deus no Monte Sinai a entrega dos dez mandamentos das táguas da lei e por extensão também de todas as mitzvot da Torá esse é o grande momento da história, um divisor de águas para toda a história da humanidade em geral e particularmente em especial para o povo de Israel, para o povo judeu que recebe a Torá isso é descrito na nossa Parchá e o que isso significa? explica, explica a Hasidut e nos traz o Rebbe que a grande novidade, por assim dizer e por assim chamar, no Monte Sinai na entrega da Torá consistiu no quê? que até então, nas 26 gerações anteriores da história da humanidade havia uma separação entre a matéria e o espírito o mundo físico, terrestre e material aquilo que todo mundo via, conhecia, o palpável, etc enquanto que o abstrato espiritual, divino haviam pessoas já que acreditavam em Deus que serviam a Deus mas isso era visto como algo totalmente distinto e separado do plano terrestre da vida mundana em outras palavras, uma pessoa queria se elevar, se espiritualizar por assim dizer, ele tinha talvez até ele imaginava que tinha que se afastar do mundo uma vez que o que sempre predominava e a única coisa que se via, se presenciava, se vivenciava aqui no plano terrestre, era o mundo físico, corpóreo, material e nada mais portanto, havia não só uma distância, mas uma separação total entre físico e material e espiritual e divino divino e espiritual está nas alturas por assim dizer, alturas celestiais no campo elevado e aqui, no mundo terrestre, o que prevalece, o que predomina é somente o físico e o material e assim foi durante toda a história da humanidade e até a revelação divina no Monte Sinai quando Deus entrega a Torá para o povo judeu no Monte Sinai, o que acontece? nos descreve o Midrash que naquele instante aquele decreto de separação entre o material espiritual entre o físico e o divino foi anulado e cancelado Deus desce no Monte Sinai em outras palavras o que era o Monte Sinai? um monte de terra representava o plano terrestre mas Deus, a divindade se revela no plano terrestre na própria montanha por isso se diz que durante assim que fala a Torá durante a revelação divina ninguém podia tocar no Monte Sinai porque senão pereceria imediatamente tamanha a revelação divina que havia no plano terrestre no monte de terra da mesma forma naquele instante foi dada a possibilidade para o ser humano de forma geral para o Yehudi em especial de se elevar mesmo estando aqui incorporado no corpo físico no plano terrestre no mundo material um Yehudi cumprindo o Torá e Mitzvot quando nos foi dado a Torá e Mitzvot isso significa que nos foi dado um acesso para nos conectar com a vontade divina com a sabedoria divina e se conectar de uma forma única e especial portanto no momento que o Yehudi incorpora na sua vida física aqui nesse plano terrestre a vontade de Deus quando ele pratica aqui a vontade de Deus estuda a sabedoria divina ele está se unificando com a própria divindade aqui no plano terrestre aqui incorporado num corpo físico no mundo material utilizando-se de objetos materiais para com eles cumprir as Mitzvot então a partir desse instante começou a haver a ligação começou a acontecer a fusão até então impensável impossível a fusão entre o material e o espiritual entre o físico corpóreo com o espiritual e o divino e essa é a grande novidade da entrega da Torá que isso muda isso muda toda toda a história da humanidade se até então o ser humano não tinha acesso seja com todo o seu esforço com toda a sua meditação com toda a sua boa vontade ele não tinha como se conectar com Deus ou ter uma vivência espiritual enquanto aqui nesse mundo terrestre incorporado no corpo físico a partir da entrega da Torá nos foi dada essa possibilidade a partir de então tudo muda de figura a partir de então essa conexão entre o divino e o humano a criatura e o criador se torna possível e viável Deus se manifesta no plano terrestre através da Torá e das mitzvot e o ser humano também através delas se eleva até o campo espiritual essa é a grandeza de matar a Torá da entrega da Torá e o que ela produziu para nós